A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor, por meu amor, por um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem me amou Não merece ser amado Pai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semea o vento Diz a razão Calha sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, por que que não? Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Amém. Vai meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ser amado Perdoado Não merece ser amado